Meus amigos, domingo dia 17 tivemos manifestações em todo o Brasil contra os ministros do STF. É preciso ressaltar que o foco não era na instituição STF, mas nos ministros que extrapolaram suas funções agindo como ditadores de toga, soltando bandidos e destruindo a Operação Lava Jato, que está investigando a corrupção. Há um divórcio da Suprema Corte com a população do Brasil. Ninguém aguenta mais. Com esse STF, o Brasil não tem saída. O José de Seu está solto, o Lula sairá em breve, aécio nunca será punido e assim por diante. Na votação do dia 14, seis ministros votaram para mudar a competência da Justiça Federal, que julgou até agora os processos da Lava Jato, e passaram os processos para a Justiça Eleitoral, que todo mundo sabe, não está aparelhada, não tem estrutura de pessoal ou até capacidade técnica para julgar esses crimes tão complexos como a lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção, etc. Então, o que aconteceu aí? Aconteceu que o próprio presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, disse em seu voto que o TSE não teria condições técnicas para esses julgamentos. Portanto, foi um golpe. Eles se combinaram, todo mundo, e estava, quando estava empatado o julgamento de 5x5, veio o Dias Toffoli e desempatou para destruir o Lava Jato. Alguém acha que isso não foi combinado? É claro que foi. É urgente que se faça impeachment contra Marco Aurélio, Celso de Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewendorff, e o Gilmar Mendes, que é o líder desse grupo aí. A súmula 685 do STF diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente foi investido. Nós sabemos que no STF são 11 ministros e apenas 9, apenas 2, são juízes de carreira, que é a ministra Rosa Weber e o ministro Fuchs. Os outros 9 são advogados, bacharel em direitos, nomeados sem concurso pelos presidentes. E nós, o povo, fomos às ruas, elegemos um executivo e um legislativo, e agora queremos uma mudança nas regras da Constituição, que assim, do jeito que está, não dá mais. A competência da justiça eleitoral é prevista no próprio Código Eleitoral. O artigo 35 diz que compete aos juízes processarem e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. A Constituição também prevê uma justiça eleitoral e remete para o Código Eleitoral. No entanto, o STF, enquanto foi conveniente, nunca observou essa competência, mesmo após 5 anos de atuação da Lava Jato. Porém, o ministro Sérgio Moro já pediu a mudança desse artigo no pacote anticrime que tramita lá na Câmara Federal. Aqui vemos que os servidores públicos do STF têm essas regalias. Têm cargo vitalício, sem concurso público ou eleição, interpretam a Constituição como lhes lhe convém, mandam prender quem criticar a instituição, atribuem valores aos seus próprios salários, legislam como o Parlamento, criando novos tipos penais, censuram a liberdade de pensamento e opinião, isso aí já foi visto em entrevistas que eles deram no Estadão, proíbem protestos e manifestações populares contra a corte, ameaçam os demais poderes mediante chantagem, como já fizeram com os senadores, e soltam criminosos em decisões monocráticas, abre as corpos de madrugada, um vai lá e solta os bandidos, como fizeram com o Zé de Seu e outros aí. Isso não pode, isso aí é ditadura, só ditadura faz isso. Nós elegemos um presidente e sabemos que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, mas nem tudo está perdido. O presidente tem na sua mão o artigo 142 da Constituição para manutenção da lei da ordem. Nós vimos que o ministro Gilmar se encontra com réus, telefona para réus, ele se encontra com a procuradora, ele força as pessoas. Então, isso aí tem que ser tomado uma providência, não pode continuar desse jeito. Outra coisa interessante é que esses partidos comunistas, que tem aí PT, PDT, PPS, PCdoB, PSB, PPL, PCB, que eles são partidos que foram criadores do Foro de São Paulo, sob a direção do PT, eles continuam aí ativos, e eles são totalmente inconstitucionais. Por que nós não tomaram providência? Por que o STF, por que o TSE não caçou esses partidos? Eles não poderiam estar aí. Alguém tem que tomar providência. Obrigado, pessoal. Se gostou desse vídeo, curta, se inscreva no meu canal, César Ramos da Extravox, para a gente poder fazer girar esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento. Obrigado.